Te desejo cem vezes mais, sim, te desejo cem, duzentas mil vezes mais, eu te desejo sabe o que? O céu, ah meu Deus a felicidade do céu, te desejo a maravilhosa presença de Deus na tua vida, amada, amado, te desejo tudo isso porque eu sei que é essa a recompensa de todo aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, sim, essa é a condição, não para Deus te amar, Ele te ama completamente, incondicionalmente, mas para banhar-se com a graça, para colher os frutos de uma vida feliz, em paz e principalmente o maior fruto de todos, a vida eterna, Eu te digo aqui, coloca Deus em primeiro lugar, olha só, na palavra do Senhor, o próprio Cristo nos falando, Ele diz assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haveréis, haveréis de sentar-vos, em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais, e terá como herança a vida eterna, muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros, eu quero te dizer mais uma coisa, estar com Deus é tão maravilhoso, que as maravilhas de seu amor, prometidos para a vida eterna, começam agora, Isso mesmo, amor, paz, compreensão, família, um bom trabalho, acordar todos os dias, cheio da vontade de agradecer a esse Deus poderoso, isso, Sem vezes mais, eu te desejo, Deus, eu te desejo, eu te desejo, sem vezes mais, a graça desse Deus poderoso, na tua vida, escolha a melhor parte, Jesus, e serás feliz, amém. Oh, aleluia, Deus seja louvado, meu amado e minha amada, que a graça desse Deus poderoso te alcance, e essa palavra preencha todo o seu ser, Se essa mensagem, a palavra de Deus te tocou, leva ela aos quatro cantos do mundo agora, pois cada filho e filha de Deus precisa receber essa resposta, Eu te desejo, eu te desejo, sem vezes mais, de tudo isso, que é tudo, marca aqui, as pessoas que você ama, que você quer tanto bem, que você quer oferecer a elas o melhor presente, E diga, eu te desejo, sem vezes mais, posta nos seus stories, leva tantas vidas através do WhatsApp, salva na bandeirinha para nunca esquecer essa resposta de Deus, Você é boca de Deus, é luz que leva Jesus, até mais tarde, meus amados, a gente se encontra no nosso grupo de oração, Exército de Deus, avante, que a nossa vitória está nesse Cristo, nesse Jesus, às 19 horas, eu te espero, só vem e deixa Deus fazer, um santo e abençoado dia.